oi gente linda sejam bem vindos às oficinas da gata maria hoje vocês vão aprender a música do rock dos legumes quem gosta de comer legumes levanta a mão quem gosta de comer verduras levanta a mão quem gosta de plantar legumes levanta a mão quem gosta muito, muito, levanta a mão porque agora começou o rock dos legumes e a gente dança de nós somos legumes muito legais, somos fortes e sensacionais fazemos alegria no seu coração, se lhe prende uma missão nós somos a turminha que leva alegria fazendo você crescer, fazendo você crescer, fazendo você aprender fazer você crescer, fazendo você vencer e só tirar 10 vai se lhe prende uma 5, 2 ou 10 estuda, não tem problema não somos seguros e sensacionais somos fortes e sensacionais fazemos alegria no seu coração, se lhe prende uma missão nós vamos apenas alinear e leva alegria fazendo você crescer, fazendo você vencer fazendo você aprender vai ser a risca, todo mundo fala risch, 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 risch todo mundo fala risch, 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 risch Sopinha de legumes é muito legal E faz uma pose linda! Vamos à coreografia. Somos legumes muito legais, somos fortes e sensacionais. Fazemos alegria do seu coração, se enfrente sua missão. Agora, nós somos a turminha, que leva alegria. Fazendo você crescer, fazendo você vencer, fazendo você aprender. E só tirar dez. Mas se você tirar cinco, se você tirar dois, não tem problema, não estuda. Somos legumes muito legais, somos fortes e sensacionais. Fazemos alegria do seu coração, se enfrente sua missão. Nós somos a turminha, que leva alegria. Fazendo você crescer, fazendo você aprender. E vai pedir bis. Todo mundo. Bis, 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 bis. Todo mundo fala bis, 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 bis. O quê? Somos legumes é muito legais. Sopinha de legumes é muito legal. Sopinha de legumes é muito legal. Sopinha de legumes é muito legal. E faz uma pose linda Muito bem, estamos para todos Fazendo você descer Fazendo você aprender Só tirar dez Mas se você não dá cinco Dois ou zero Estuda, não tem problema não Somos hermosos muito legais Somos fortes interpacionais Fazemos alegria do seu coração Sempre tem que ser uma missão Mas somos alegria Que leva a alegria Fazendo você crescer Fazendo você crescer Fazendo você aprender E vai bem difícil Todo mundo fala Fiz, 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 fiz Todo mundo fala Fiz, 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 fiz Por quê? Sopinha se recomenda É muito legal Au, au, au Sopinha se recomenda É muito legal Au, au, au Sopinha se recomenda É muito legal Au, au, au Sopinha se recomenda É muito legal Au, au, au E faz uma pose linda Muito bom, gente! Mua! Tchau, tchau!